Imagina aí a seguinte situação, você faz compras na sua loja online favorita e na hora da entrega, quem chega com o pacote não é um motoboy ou alguém em uma van. O entregador é um drone que chega dos céus e posiciona o pacote diretamente na sua porta de entrada, levantando o voo em seguida porque deve ter outros pedidos pela frente. Esse tipo de situação é uma promessa já de alguns anos e parece meio distante da realidade, né? Mas como que funciona esse tipo de serviço? Quem tá mais adiantado com essa tecnologia e o que aconteceu pra ela não ter dado certo pra valer até agora? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que tá por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Primeiro, vamos entender que tecnologia é essa e como ela seria aplicada no nosso dia a dia. Depois a gente vai discutir por que isso deu errado, se deu errado mesmo e quais foram os principais motivos. Bom, o funcionamento é bem o que eu descrevi agora há pouco. Um drone que faz a entrega em ambientes urbanos voando pelos céus de uma loja ou um centro de distribuição até a casa do consumidor, deixando o pacote e retornando pra fazer esse trabalho quantas vezes for necessário. Alguns modelos fazem o dispositivo não tripulado pousar, enquanto outros permanecem no ar e deixam o pacote perto do chão usando uma espécie de gancho. Em 2013, a empresa de transportes DHL anunciou a sua empreitada nesse setor. É o Parcelcopter, que chegou até a quarta geração e prometia revolucionar o delivery. Ainda nesse ano, Jeff Bezos da Amazon também resolveu entrar no mesmo ramo e exibiu um vídeo de conceito do que seria o sistema de entregas da loja. Parecia tudo bem impressionante, com entregas em até 30 minutos e, como a gente foi vendo ao longo dos anos, era bom demais pra ser verdade. Isso porque o avanço foi extremamente lento. Em 2016, o projeto foi finalmente detalhado de forma mais transparente pela Amazon, que fez até um piloto no Reino Unido. Só que as entregas nunca viraram um serviço comercial de fato. E foi só em 2020 que ela ganhou a aguardada aprovação do FAA, um órgão de regulação dos Estados Unidos, o que significa que os drones estão oficialmente livres pra voar comercialmente pelo país. Mas calma, que a gente já chega nessa parte. A Agência Nacional de Aviação Civil, ou ANAC, também autorizou no ano passado o início das atividades de entregas via drone aqui no Brasil. Só uma empresa está liberada pra atuar, a Speedbird, ainda com poucos contratos, tipo a Natura. Um caso que podemos chamar de sucesso é a Wing, uma divisão da Alphabet, a gigante, que também é dona da Google, só que não pensa que ela vai expandir pra todos os lados e fazer o sonho do drone entregador virar realidade no mundo inteiro. Até agora, o projeto que nasceu em 2012 com outra função só funciona em pequenas cidades dos Estados Unidos, Austrália e Finlândia, mas é bastante utilizado pra levar até compras de mercearias. Pro dia a dia foram poucos os serviços que realmente foram adiante, mas parece cada vez mais claro que a ideia do delivery por drone é ser usada em ocasiões específicas e pra entregas de só alguns itens. Startups em países africanos, como Ruanda e Nigéria, já operam há alguns anos levando bolsas de sangue via drones pra diferentes hospitais em regiões de pouca infraestrutura e com estradas em más condições. Outro exemplo é a gigante UPS, que tem investido bastante no setor e faz entregas de vacinas contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. Só que agora, em 2021, o negócio começou a desandar meio que tudo de uma vez. Só no mês de agosto tivemos duas notícias ruins. O Parcelcopter lá da DHL foi descontinuado em definitivo, já o Prime Air da Amazon teve o serviço encerrado no Reino Unido, embora a empresa garanta que vai sim manter a ideia viva, inclusive lá na região. Beleza, mas o que aconteceu pra isso dar errado? Vamos listar aqui quatro motivos que trabalharam juntos. O primeiro e principal é a dificuldade legislativa e regulatória. Apesar de algumas empresas do setor terem recebido aprovação, é tudo muito burocrático e limitado, o que faz várias das companhias desistirem ou só apostarem em cidades pequenas. O segundo ponto é o custo. O preço de manutenção e a tecnologia pra manter uma frota de drones capazes de levar pacotes por aí não é pequeno, especialmente se acidentes acontecerem. O terceiro motivo, a performance ainda é limitada. A bateria de drones não costuma durar muito e as entregas teriam que ser feitas em um raio bem pequeno, ou seja, só pra quem morasse relativamente perto dos centros de distribuição. E tem ainda o quarto ponto, que é a questão do emprego. Por mais que o trabalho de um entregador de empresas de comércio eletrônico seja muitas vezes controverso em questão da carga horária, falta de direitos trabalhistas e salário, ainda é uma alternativa de muita gente. E deixar tantas pessoas sem emprego pra usar um drone é no mínimo polêmico. Em resumo, não significa que os projetos morreram de vez e que nunca teremos drones de delivery em larga escala, mas com certeza a implementação, que já parecia que ia demorar, ficou ainda mais distante. Além disso, as entregas de absolutamente qualquer coisa, tipo as compras em sites de comércio eletrônico, devem continuar por métodos mais tradicionais, mas o potencial de empresas como a Wing é elevado por transporte de itens bem específicos em regiões de difícil acesso. E isso deve ser explorado como os experimentos bem sucedidos têm demonstrado. Ah, e é claro que os drones continuam equipamentos extremamente importantes em outros setores, de filmagem e segurança ao uso por lazer. E aí, diz pra mim o que você acha dessa tecnologia de entrega por drones? Acha que não vai pegar mesmo ou que ainda tem alguma chance de dar certo? Você confiaria em um delivery desses? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal pra mais vídeos como esse e conferir a nossa playlist do Entenda pra saber do que mais a gente já falou por aqui. Até a próxima!